Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, olha o filão, a mais esse vídeo, bora com nós, dá uma voltinha Olha esse tempo aí na Vega City Tempo absurdo Muita chuva, choveu praticamente o dia inteiro Agora nessa hora aqui tem que andar bem tranquilo porque senão... Aqui o pessoal fica apavorado, nunca vi um lugar pra... o pessoal fica apavorado pra ir embora Tem que tomar um cuidado Terça-feira chuvosa Muitas pessoas mandam comentário pra nós aí falando... você não conhece a minha região Realmente, eu não conheço mesmo gente, realmente eu não conheço mesmo e quem sabe um dia eu vou conhecer Mas a gente fala só através dos vídeos, a gente sabe que tem lugar no Brasil aí que é muito quente E que sofre muito com o calor Mas a gente fala só no intuito do vídeo aqui, porque a gente não é... quem sabe? 21 graus Não tá tão... tão frio assim Tempinho bem tranquilo, bem ameno Mas... essa chuvinha aqui vai durar até quinta-feira, quinta ou sexta-feira Depois, semana que vem... um solzinho pra alegrar a turma aqui E queira visitar a praia, queira descansar um pouquinho ainda... no litoral Deixa aquele like, se inscreva aí no canal Ativa aí o sininho das notificações pra ajudar e fortalecer cada vez os nossos conteúdos Tempo ficou bem feio o dia inteiro Não mudou nada aqui A gente fez o vídeo pela manhã E é isso aí gente Mostrando pra vocês como que o nosso tempo aqui Quando fala que vai ter algum tipo de mudança climática O tanto que... que acaba aí afetando nossa área aqui 100%, praticamente aí Aqui é 100% do tempo afetado desse jeito aí Não muda muita coisa não viu Quem gosta sempre aí dos vídeos, deixa aquele like Se inscreva no canal Uma voltinha aí com nós aí pela... por navegantes Uma voltinha com nós aí pra... mostrar pra vocês como que tá aí a situação da nossa... da nossa cidade, né? Agora é a hora do... do famoso congestionamento As carretas no... o pessoal fica com medo de sair, né? Aí as carretas ficam passando uma atrás da outra ali e acaba gerando um transtorno aí E é uma atrás da outra Olha os ônibus que legal Olha os ônibus que legal Vem os carros tudo uma vez agora E assim vai indo Vem na hora que a gente foi entrar aqui Vem na hora que a gente foi entrar aqui Vem na hora que a gente foi entrar aqui Agora já não entra Agora já não entra Agora completou tudo Vem ter que virar lá no centro Depois a gente volta Tem vezes que é mais rápido fazer isso aí Vira o sol Aí a fila vão aumentando aqui de caminhão na via portuária E vai girando um transtorno Vocês não tem noção Ainda nem paguei os prédios lá em Itajaí, olha hein Tão densa que tá A nebulosidade O pessoal da engenharia de trânsito Com isso aqui navegante Você vai ter que ir Vai ter que fazer alguma coisa Para melhorar o trânsito da cidade Porque é todo dia isso aqui gente Todo dia Tem que fazer alguns viadutos Alguma coisa para melhorar esses acessos Porque eu ia falar para vocês Complicado Qualquer trânsito Isso aí mesmo podia fazer uma Uma área lançada ali Para o carro já ir lançado para a via portuária Para não precisar ficar parando aqui Estão fazendo calçada aqui também Aqui tinha calçada já Mas era uma calçada Estava precisando do reforming mesmo Agora estão fazendo o padrão normal que eles estão fazendo E é isso aí gente Ó Aqui nunca teve calçada Do lado esquerdo aqui Agora eles vão fazer uma calçada digna ali Nunca teve Sempre foi terrão Algumas partes Terrão mesmo Olha aqui Vamos ver Daqui para frente Já muda o trânsito Tem rompeiro ali Olha aqui Vamos dar uma voltinha pelo centrão de navegantes Uma chuvinha bem calminha, bem tranquila Aqui do lado da Porto Anaves agora Tá uma muvuca gente Uma muvuca Não pode seguir reto né Só para quem vem agora Não pode seguir reto né Não pode seguir reto né Aqui é Conselheiro João Gaia Ó Trocar a iluminação Colocar lâmpada de LED Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Outro querendo virar pra cá Outro querendo ir pra lá Aí não fica legal Você vê Para ganhar tempo A prefeitura deveria ter feito linha reta né Ó Quem quer vai lá na frente Vira e volta Aí fica atravessando na frente De quem está aqui Aí foi Aí já era mesmo Aí vai dar trânsito mesmo Esse ter Né A gente tá criticando Só falando só né Aí a engenharia de trânsito tem que funcionar Eu não posso deixar ninguém passar na frente de outro ali né E a tarde aqui todo dia assim Todo dia Todo dia Todo dia Tá uma loucura esse trânsito central aqui Até arrumar tudo isso aí Olha aqui Colocando poste novo de iluminação Vai ficar legal hein Olha esse postinho branco do lado aqui Que show hein Vai ficar top hein gente Vai ficar top Navegante sempre melhorando e evoluindo É isso aí Conselheiro João Gaia Centrão de Navegantes Uma voltinha com nós Uma voltinha com nós Vamos passar nessa rua aqui ó Não vai dar tempo a gente passar mesmo semáforo Vamos passar do lado da praça 9 Praça dos Emancipadores Mudou muito a praça Quem lembra como é que era antes pra agora não tem nem comparação Deu outra cara pra aquela área da cidade ali Que era... Era bem feio gente Quando a gente chegou aqui na Navegantes aqui A gente olhava pra praça e falava Não é possível que essa praça é terra no meio da cidade Na época da Covid mesmo A gente vinha ficar ali Tinha dia que tava ventando né Porque a gente... Muitas vezes As empresas mesmo mandavam pra ali né Você sentia uma dor de cabeça e ali Aí tava sendo... Tava no centro de triagem Chegava ali Uma galera Uma multidão Um frio Que aquela areia Era areia mesmo Batia aquele vento Jogava areia na... Na gente Agora hoje você olha daquele jeito ali Arrumadinho Não vou falar muito tempo não né Faz três anos né Ó o madrugadão Aqui na travessa Aracatica Lugar bom pra fazer o lanchão né gente Quem quiser ir Aproveitar Vamos lá Ó a praça é uma concretagem muito maior já quase... Vai ficar chovendo Vai ficar chovendo Essa semana... Vai ficar chovendo Senão já... Poderia daí como... Grande parte é... É... Da opa aí concluída já Partiu gravatazão de Deus hein gente Vamos com nós Olha o tempo como é que tá hein Se você parar de limpar aqui do carro Rapidinho você não enxerga nada hein Aí eu... Navega... Navega Beach Palace Hotel Infelizmente aí... Rio Grande do Sul sofrendo muito com essa chuva Demorou até um pouquinho pra chuva chegar aqui Porque semana passada a gente... Andou colocando os vídeos O pessoal falou que já fazia... Alguns dias já tava chovendo lá E não parava É a toa que o rio... Se não me engano é o rio Guaíba né Passa nele Porto Alegre lá tá... Na capacidade máxima já É aqui agora que vai tá chovendo aí... Praticamente pegar firme pra chover a semana inteira... Chegando finalzão do ano... Essa época agora aqui... Começo de outubro... Finalzinho até o começo de outubro aí... É a época... Que mais chove aqui... Chove mais chove... Tem dia que eu fico o dia inteiro só serenando assim ó... Mas o tempo... Desse jeito tá pior... Cuvens carregadas... Aquele sereno constante... Que você pensa que não molha mas... Te deixa molhado mesmo... Agora vai chegar aqui na frente também ó... Por causa do... Do trânsito aqui na... Na avenida que tá parada né... Na Juvenal Mafia... Aí vai tá um caos pra passar aqui agora... Ontem eu passei aqui naquele vídeo... Que deu o que... Que eu coloquei do temporal... A firme tava aqui ó... Só que eu tava de moto né... Consegui chegar em casa... Um pouquinho da chuva... Um pouquinho da chuva... Agora hoje não teria de escapar não... Tomara que a gente não pegue muita fila... Vamos ver... A fila ontem tava lá atrás... Parou aqui já... Aí junta o pessoal que vai pela... Paralela ali né... Pela outra faixa... Chega lá na frente... Querem entrar na frente aí... Aí acaba se tornando aí um caos aí né... É a única coisa que tem que tomar cuidado né... Brigar... Por não deixar passar a gente não tem jeito de não... Vai ficar brigando... Né... Um carro a mais... Um carro a menos... Não vai te limitar... A chegar na sua casa... Né... Mas quando... Só que começa a vir vários... Muitos... Aí a galera começa a pelar... Então aí... Fica difícil... Mas tranquilidade... Bora... Terça-feira se rosa... Agora andou um pouquinho mais rápido... O aeroporto com certeza vai tá fechado... E que a visibilidade tá bem baixa... A visibilidade tá muito baixa gente... A visibilidade hoje aí... Se tiver de 250 metros... 300 metros... É muito... As nuvens estão muito carregadas... Muito baixas... Mesmo não tá no chameiro forte... As nuvens estão bem baixinhas... Você percebe pela... Pela claridade dos postos de iluminação... Aí... Acaba limitando os ruos... Semana passada que a gente fez aquele vídeo de tarde... Que ficou... Neblinando a partir das 5 horas... Um conhecido nosso tava vindo de São Paulo pra cá... Lá em São Paulo mesmo já declararam que... Navegantes do aeroporto estava sendo fechado a partir de 5 horas da tarde... E o voo dele infelizmente era... 5 e 15 se não me engano... Automaticamente teve de descer em Florianópolis... E Florianópolis teve que pegar um ônibus até que navegantes... Uma viagem que era de 40 minutos... Praticamente a casa dele é do lado do aeroporto... Foi chegar em casa 2 horas da manhã... Passei lá de Floriba também... Um trânsito... Muito alto... Engarrafamento... Quem sabe como é que funciona Floripa também... Domingão... Agora... Vocês imaginam aí... Sol... Temporada... Temporada não... Começo de temporada né... E aí chegamos gente... Gravatazão de Deus... Passamos lá no centro de navegantes... Olha que tempo mais feio Tempo feio, fechadão Olha pra vocês verem Tipo neblidão Parece né Maré tá bem alta Vamos parar aqui em cima Vamos lá cheguei na perna praia Só pra gente ver como é que vai estar Tempo tá bem feio Vai ficar assim que é quinta-feira Vamos ver Dá uma diminuidinha na chuva Vamos dar uma acompanhadinha Essa hora aqui no gravatazão de Deus também é a hora que a galera tá voltando o serviço também Bastante carro, bastante movimentação também Tem que ficar atento também Olha esse tempo aí pessoal, olha isso aí Olha que loucura Dá pra ver nada em alto mar ali Neblinão Louco hein E é isso aí gente Dê seu like Se inscreva no canal Ativa aí o sininho das notificações Ajuda, fortalece muitos conteúdos Valeu Muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu Fui E até o próximo vídeo E eu vejo Então, ativa E eu vejo E eu e vejo E eu vejo E eu vejo